Cuidado com seus olhos! Fogo no buraco! Multikill! Vencemos! O Global Risk venceu! Nossa, como você pegou esse elo tão alto! Pô, meu querido, é claro que foi com ela o job do pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu, yuppie! Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também. Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Boa! O cara me dá um tiro mais. Cuidado com seus olhos! C4B comigo. C4CB. Caralho! C4B1, C4B1. Cuidado com seus olhos! Cuidado com seus olhos! Fogo no buraco! Olha a fumaça! A B aqui! Esse tá o A B! É o meu casal não! Fico tá viva! Tô plant aqui! Vou pelo cano aqui, Leon! Tá, 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 tá! Não dá cara não, dá cara não! Deixa ele plantar! Pulei! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Cuidado com seus olhos! Cuidado com seus olhos! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Fogo no buraco! Multikill! Vencemos! O Global Risk venceu! O Global Risk venceu! B1 tá muito concentrado! Nencao ele passa! Cuidado com seus olhos! Malo! Fogo no buraco, cara! Tô confiante, cara! Olha a fumaça! É o fundo B1, tio! Esse tá fundo B! Fogo no buraco! Inimigo avistado! É, mãe, só tem um vivo comendo! Ah não, é dois, hein, cara! Que bosta, cara! É dois, é dois! Faz a B, faz a B esse! Vencemos! O Global Risk venceu! Esses são nossos inimigos! Sério? Fogo no buraco! Fire in the hall! Fogo no buraco! Flash bomb! Fire in the hall! Ela tá puta, velho! Não, não! E aqui, tem o lá em cima! Como é que eu já pego esse 4 Não, por que você não tá fando comigo, cara? Ah tá Tô vendo mesmo, caralho A ponte A missão foi um sucesso Agora o cara já matou, como é que eu vou esvancar a ponte? Tem bomb? Tem bomb, tem bomb Aê O cara não atiu O cara não atiu O cara não atiu Granada de fumaça Bomba plantada no Bombe A Passou, passou Ele não tá nem logado É, era 3 top 100 contra Tipo, o processador não é igual a placa de vídeo Se você comprar usada, tá ligado? Está ligado Não, não, não Eu vi, eu vi Lar Johnny A gente pega um pouquinho Nossa, tô com um de vida Eu também Eu tô com um de vida Vencemos O Global Risk venceu Fogo no buraco Fogo no buraco Cadê o solo aí, mano? Cadê o solo esse doidão aí? Ah, ele voltou o base, cara Caralho Grudei muito, viado Gunano Caralho Caralho Fire in the hole Flash bomb Flash bomb Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Não, não, eu pinei mesmo. Não tirei nada, cara. Fogo no buraco! Passou A, viado. Passou A. Matei, matei. Fiquei muito cego, cara. Um A, um A, um A. Nunca pensei que seria tão fácil. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Já volto pra não ajudar ele. Qualquer coisa, tô lá do meu teste. Clash bomba! Fire no ar! Mano, que... Fire no ar! Mano, esse cara tá dando A, cara. Clash bomba! Clash bomba! Fire no ar! Granada de fumaça! Fire no ar! Fire no ar! Peguei uma! Costa, 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 costa! Corte rápido, corta rápido, corta rápido! Jamo, viu? A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu! Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Não, ninguém teve ingressor! Quem.. H惨! A favor de Tory, clientele, Coral e hunting! E aí Que, Seis! Eu Bold! Transcrição e Legendas Pedro Negri